Olá, está começando mais um programa. Dicas sobre o mundo da moda, da beleza e tudo o que fizer de você, uma mulher mais bonita e empoderada, a gente mostra aqui no Mais Bonita. E a minha convidada de hoje é mega especial e tem muita história para contar, literalmente. Rafaela Machado, seja muito bem-vinda. Ela que é professora, doutora em História e também diretora do Arquivo Municipal de Campos. A gente vai bater um papo aqui sobre vários assuntos históricos, que eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedor, tanto para mim, quanto para você que está nos assistindo também. É um prazer ter você aqui comigo, Rafa, que também faz parte desse universo mais bonita, sempre maravilhosa, cuidando da beleza e trazendo esses assuntos tão importantes para a nossa geração, que na maioria das vezes deixa de lado um pouquinho dessa parte da história. Mas eu queria começar já o Mais Bonita com você contando um pouquinho da sua trajetória, o que te influenciou a querer ser uma professora de História, a seguir esse ramo? Primeiro, te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e poder mostrar para as pessoas como também é a moda, a beleza também conta história, né? Porque às vezes as pessoas não percebem isso. Então, dizer que eu estou muito feliz, acho muito bacana você falar sempre da autoestima feminina, né? Isso é muito bom e a gente precisa recorrentemente. Eu fui influenciada por um professor, você acredita? Sério. Quando eu estava no terceiro ano, eu queria ser médica, veterinária, advogada, administradora, queria fazer zootecnia. Eu sempre fui assim, multipotencial, então eu tinha muita dificuldade de escolher, até que um dia mais um professor entrou, era um senhor, puxou uma cadeira e começou a dar uma aula. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu sei o que eu quero fazer, contar a história. E de lá para cá já são alguns anos de carreira. Sim, muito bacana. E eu vejo que você é muito ativa nas redes sociais, né? Tem aí um pouco mais de 25 mil seguidores te acompanhando. E como foi para você migrar para essa parte do online e contar histórias de maneiras muito bacanas que a gente consiga, né? Que a gente queira prestar atenção a todo momento. Eu vou te falar, foi a pandemia, por incrível que pareça. A pandemia, acho que fez com que muitos de nós tivessem que se redescobrir, né? Eu acho que foi até uma forma de manter a minha sanidade naquele momento de lockdown, da gente não saber o que seria de cada um de nós. E aí eu encontrei ali uma forma de continuar me comunicando com as pessoas. Porque eu sempre gostei disso aqui, eu gosto da relação, né? E ali eu fui entendendo. Eu não vivia desse universo, eu não vivia mergulhada nesse universo. Então demorou um pouco para eu entender todas aquelas métricas, todas aquelas questões. Eu acho que ainda estou entendendo. Só que eu sou muito estudiosa. Então tudo que eu pego para fazer, eu mergulho de cabeça. Você está de frente para uma mulher que mergulha em tudo que faz. Então eu falei assim, quando começou a dar certo, eu falei assim, está dando certo. Então peraí, vamos fazer dar certo mesmo. E tem sido assim. E aí você busca trazer conteúdos da sua cidade. Como que é nas redes sociais para o pessoal de casa saber mais? Como que funciona o seu tipo de conteúdo na internet? Eu falo que eu não faço nada que eu já não fazia antes. Eu chegava para as pessoas e aquilo que eu faço lá eu fazia aqui. Mas agora você potencializa o universo de pessoas que conseguem te acompanhar, te assistir. Eu sempre digo que o nosso discurso quando ele é regional, ele é muito mais forte. É muito mais fácil a gente começar a pleitear melhorias para a nossa região do que para campus especificamente. Então enquanto a gente pede para campus São João da Barra, São Francisco, São Fidelis e por aí vai, você está crescendo o seu escopo de proposta. Eu acredito muito no discurso regional. E a história que eu faço é uma história regional. Eu tento muito falar sobre a história de São João da Barra e trazer essas outras cidades para o nosso contexto. Meu doutorado é em história regional de tão apaixonada que eu sou por isso. E aí hoje em dia você está presente em sala de aula? Ainda. Ainda estou pouco. Hoje eu dou poucas aulas. O trabalho de professor é um trabalho que eu diria para todo mundo que está em casa, gente. É um trabalho que tem que ser louvado. Porque além de tudo, o que envolve desgaste e remuneração é muito cansativo para quem se entrega. Então o tempo que eu estou em sala de aula é um tempo que eu estou em pé, andando para cima e para baixo, mantendo a atenção do aluno. Então você gasta muita energia nisso, né? Então é muito difícil e muito cansativo ser professora. Acho que é por isso que eu estou diminuindo cada vez mais. E como que é para os seus alunos em sala de aula, né? Ver ali que a professora... Porque antigamente não era muito comum, né? De a gente ter o nosso professor ali na sala de aula, dando a aula normalmente. E aí depois a gente vê no Instagram com milhares de visualizações nos conteúdos. Como que é a relação assim de professor e aluno? Sabe o que é muito engraçado? Às vezes eu estou assim, meu pai te adora. Minha avó te adora. Eu acho muito legal porque eu acabo construindo uma relação mais próxima até com os familiares. Então, por exemplo, tem gente que acaba indo para poder me conhecer, para poder conversar. Você sabe uma coisa muito legal que acontece? Enquanto diretora do arquivo e professora, eu recebo muita doação para o arquivo. De fotografia, de documentos, de pais que sabem que por ser professora, conhecerem meu trabalho das redes sociais, tem aquela confiança. Vou doar para a municipalidade, vou doar para o arquivo. E aí eu fico muito feliz quando isso acontece. Sim. E aí nas redes sociais o seu foco é só mesmo em contar histórias, né? Ou você normalmente mostra o seu lifestyle, o seu dia a dia. Eu percebi que eu falava muito sobre histórias, eu postava pouco sobre a minha vida. Meu marido é muito na dele, muito low profile. E aí eu ficava um pouco temerosa de talvez invadir também. Você deve entender isso, né? Sim, sim. Eu também vivo isso. Exatamente. A gente fica no... Só que as pessoas gostam de saber que a sua vida é real. As pessoas gostam de te acompanhar, saber o que você está passando e fazendo. Então de um tempo para cá, eu tenho aberto mais nos stories, principalmente a minha vida. E eu acho que uma coisa que você faz, é uma coisa muito importante, que é falar com outras mulheres. Sim. Eu acredito muito nisso. Meu Instagram é majoritariamente feminino, embora tenha um público masculino grande também, ele é majoritariamente feminino. E eu acredito muito nessa rede de solidariedade, de amizade. É bonito ver como às vezes a gente consegue mais apoio para determinadas tarefas da rede social, dessas pessoas, do que às vezes as pessoas que são próximas da gente. Então são pessoas que estão ali sempre te apoiando e ter aberto a minha vida um pouco mais. Ah, que bacana. Mostrando que não é só histórias, ela também é maravilhosa em todos os aspectos. E Rafa, agora entrando na parte da história mesmo, né? Como que a moda feminina tem evoluído ao longo da história, né? Eu até arrepio aqui agora, gente. Eu sou assim, falar sobre o que a gente gosta é bom por conta disso, né? É muito interessante a gente pensar, Maísa, que a moda foi pensada do homem para a mulher. Porque quem pensava moda era homem. Então a mulher, ela estava condicionada a vestir o que o homem determinava que ela vestisse. O modista, o alfaiate, eles eram homens, né? Em sua maioria. A mulher, quando muito, ela costurava o que esse alfaiate estava pensando, o que esse modista estava pensando. A moda, ela evoluiu com as mulheres. Muito com as mulheres, eu diria. A moda, a transformação na moda significa a transformação do universo feminino, né? A forma como a gente adapta e adaptava essa moda que chegava pronta, essa roupa que chegava pronta. E a gente ia dando os nossos toques de maneira que ela conseguisse inspirar outras mulheres, né? E outras mulheres começassem a vestir isso. Então a gente pode dizer que era quase que uma profissão masculina. Certamente. No início? Certamente. O modista, o alfaiate, sim. O universo feminino da mulher era muito da materialização da costura, né? Tem um amigo maravilhoso, o Wister, que você deve conhecer. Ele é alfaiate, mas ele também é arquivista. Eu falo que ele junta o melhor dos dois mundos, um nome maravilhoso pra você sempre ter aí pra conversar. E a gente sempre conversa sobre isso. Aí a gente pensa pouco sobre isso. Às vezes a gente pensa moda e beleza de uma maneira muito superficial e muito atual, né? E a gente não percebe. Você já parou pra pensar a revolução que foi uma máquina de costura? A revolução que foi permitir que uma mulher começasse a ganhar dinheiro costurando uma mulher que não tinha uma profissão, que não tinha um universo profissional delineado pra ela e que de repente ela tem uma máquina de costura e tira dali a sua profissão. Sim. Isso é incrível. Então observe como a moda, ela caminha com a história, né? Ela também conta a história. E quais que eram os padrões, assim, de beleza em diferentes épocas, né? Históricas, assim. Olha, eu sou fissurada pela Antiguidade Oriental. Obviamente, quando a gente pensa em Cleópatra, por exemplo. Mas todas, principalmente as mulheres de dinastia, as mulheres de uma classe mais alta. A gente não fala classe, né? Mas um estamento, uma casta mais alta. Se você perceber todas as pinturas, todas as representações que a gente tem dessas mulheres, Cleópatra, por exemplo, muito provavelmente ela não era nada bonita. Mas o que que ela era? Ornada, sabe? Ornamentada. Então tava sempre maquiada. E é muito bacana você descobrir, mas o que é uma parte da história é fascinante, os segredos de beleza dessas mulheres, né? Até que ponto elas usavam, por exemplo, se banhar com leite de cabra, que era muito comum, pra ter uma pele macia, sedosa. E esses segredinhos das épocas, às vezes a gente descobre em jornal, os tônicos, que eram óleo de fígado de bacalhau. Não sei de onde tirava isso, mas era uma febre, entendeu? Então é muito interessante você ver essa... O uso que as pessoas faziam de diferentes elementos, principalmente dos elementos da natureza, pra se tornarem mais bonitas, pra conseguir uma pintura, né? Um blush, uma sombra, um delineado. E como que surgiu essa parte da maquiagem, de querer estar maquiada, né? De querer mudar um pouco o rosto. Como que foi? Você acredita? A maquiagem é um símbolo de distinção. As pessoas começaram a se marcar, porque vem disso, né? Do ato de se marcar, pra se diferenciar dos outros. Então olha como a maquiagem que a gente usa hoje, pra botar um batom, olha como isso também fala pra gente, a maneira como a gente quer ser vista, a maneira como a gente... Isso é muito autossuficiente, eu acho isso muito bonito, porque é muito individual. As pessoas falam muito em padrão de beleza, né? Que a gente se limita e se conforma a padrões. Mas repara como a maquiagem, esse universo, ele surge pra você se tornar um indivíduo singular. Porque você quer se diferenciar dos outros. E é óbvio que a gente incorpora muito o que vem das elites pra baixo, no nosso caso, da América, principalmente do que vem da Europa, né? Uma visão muito eurocêntrica ainda. Então a gente reproduz aqui, costumes, tem uma passagem da história que é formidável. Eu nasci em 18 do 8, e aí meu arroba é lá, 1808, as pessoas acham que é o 1808 da chegada da família real. Aí eu brinco, eu já nasci, membro da nobreza, por sua natureza. A Carlota Joaquina, que era princesa regente de Portugal, quando vem pro Brasil, na verdade o Dom João, que era o príncipe regente, quando ela vem pro Brasil, tem um surto de piolho no navio, né? Eram meses de viagem. E quando antes saiu uma embarcação, pra dar um informe em Salvador de que a família tava chegando. falaram que aquilo era moda, cabeça raspada, porque raspou-se por conta dos piolhos. E foi uma febre em Salvador de mulheres com cabeças raspadas. Aqui em Campos, por exemplo, a gente vê os jornais anunciando casaco de pele. Sim. Então você imagina Campos, em 1920, com casaco de pele, né? E o bacana é até pensar também na parte de tendências, né? Como você falou, todo mundo começou a raspar a cabeça por conta dos piolhos, e aí as mulheres também começaram. Então essa parte de você ver algo e seguir a tendência já é bem antigo, né? E esses dias eu tava assistindo a um filme que agora eu não vou me recordar, né, o nome, mas eu vi que nessa parte de reinados, né, da antiguidade, os homens usavam muitas perucas também, cacheadas, e maquiagem. Como que era essa época e por que eles faziam isso? Quanto maior a peruca e mais ornada, maior o símbolo de status daquele sujeito. E muitas vezes, por exemplo, dependendo da posição dele, ele é um conde, o varão, o visconde, ele é o rei, outros não podiam ter uma representatividade de peruca tal qual ele. Nossa, que bacana. Por exemplo, na França, pré-revolução francesa, você tem cores específicas que são cores da nobreza, que a burguesia, enfim, o terceiro estado não podia usar, o vermelho carminho, o azul royal, ó, azul royal, que vem de realeza. Você tinha determinados tipos de vestimentas, como, por exemplo, os sans culottes, que foram uma categoria revolucionária. Eram os sem calças, porque eles tinham um determinado tipo de calça, só que eles podiam vestir e não outra. Foi aquilo que a gente tá falando. A moda contando história e de que forma as pessoas comuns, digamos assim, o terceiro estado, a população no geral, ela quer ter o direito de se apropriar de todos os códigos de vestimenta. Mas se você observar, ainda hoje não é assim. As pessoas, e campus tem muito isso, as pessoas ainda têm como elemento distintivo a forma como você se veste. Eu sou de Niterói. Originalmente, não mais, né, gente? Porque eu já sou de campus há muito tempo. Campos já me tem há muito tempo. Quando eu cheguei, eu usava muito Havaiana. É porque lá é mais, é normal, né? Normal. Então, assim, eu usava um vestidinho bonitinho, eu tava me sentindo maravilhosa, eu botava Havaiana e ia pro shopping. Eu percebi em determinado momento que aquilo não funcionava. Então, veja só como eu me adequei à realidade local. Sim. Muito bacana. Eu vou puxar um intervalo rapidinho e a gente continua o nosso bate-papo no segundo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o Mais Bonita e dando continuidade ao nosso bate-papo, né? E ainda no assunto sobre a maquiagem, né? Os cabelos cacheados de antigamente, uma parte muito bacana que eu também vi no filme, né? Que eu tinha comentado, era do rosto, né? Com blush muito avermelhado, principalmente nos homens, e o rosto branco, né? Como se fosse uma base também. Por quê? Não, e desde o Egito os homens já se pintavam, tá, gente? Essa coisa que a modernidade incorporou de homem não poder se maquiar, isso não é histórico. E é engraçado que essa prática da nobreza europeia, de se pintar de branco, cada vez mais branco, mais pálido, muitas vezes até raspando as sobrancelhas pra ficar muito liso, vem principalmente de uma doença de pele que a Rainha Elizabeth, Elizabeth teve a Elizabeth I, né? E ela pra marcar, na verdade pra tentar apagar as cicatrizes, ela começou a usar uma espécie de pintura no rosto cada vez mais branco. Ela foi chamada também como a Rainha Virgem, então eu estudava ela um ar angelical, sabe, de algo quase como um semideus. E ela começou, marcava muito as bochechas, os lábios, como você falou, e isso a reprodução, a elite europeia começou a ver como símbolos de status e começou também a reproduzir. E aí, antigamente, nessa época, né, principalmente, não tinha então essa represália de que o que é pra mulher é pro homem, nessa parte de beleza. Os homens também, eles queriam estar embelezados fazendo o uso dessa maquiagem? Nesse caso, sim. Porque tudo é muito relativo do que seja, porque hoje o que a gente tem como símbolo feminino pode ter surgido de um símbolo masculino. Isso aqui, o salto, Luiz 15. Então você vê que surge a partir... Os homens usavam o salto, as mulheres começaram a usar um salto muito pequeno, mas na sua maioria é uma espécie de sapatilha. Então observa como esse alongar e aumentar a altura vem de uma imagem masculina de querer se projetar maior do que realmente era. E o mais interessante é que eu acho que muitas pessoas, né, principalmente dessa nova geração, não tem nem noção, né, de tudo isso. Tá vendo como a história é maravilhosa? Sim, é muito bom até de ouvir, realmente. Uma dúvida que eu tenho também, né, é sobre os corsets, corceletes, né, que hoje em dia a moda vai e vem, né, hoje em dia tá super em alta a gente usar esses corsets mais apertados, mais num corino. De onde que veio esse usar o corset, principalmente das mulheres, que eram muito apertados, né, e com o busto aqui, como que era? Quando você pega, quem estuda a história da moda, por exemplo, eu já vi uns quadros de transformação, você ia amar isso, porque mostra como o corpo da mulher, ele foi moldado de acordo com a moda. Se você pegar a arte renascentista, por exemplo, o que que era uma mulher bonita? A Mona Lisa, ela é magra? Não, ela é uma mulher corpulenta, ela é uma mulher cheia, você pode ver até o rosto dela é redondo. Então é uma mulher farta de seio, é uma mulher farta de corpo. À medida que uma ideia de emagrecimento, principalmente, por exemplo, a Imperatriz Cícia, ela foi, ela prezava muito isso, um corpo mais magro, mais longilíneo, e muito bem marcado, com seios marcados, porque o que que ele faz? O corset, ele afina a cintura, e ele te dá uma projeção aqui, a gente se sente, né, maravilhosa aqui em cima. Então surge justamente desse desejo, eu não vou te dizer se nesse ponto, até que ponto é mais desejo da mulher, ou se é mais um desejo masculino em ver a mulher daquela forma. Olha como a sociedade, ela se cruza aí nesse momento também. Fato é que eu tenho que te contar que eu considero, é lindo de ver, mas extremamente desgostoso de usar. Com certeza, a gente fica toda travadinha, né? E como que os movimentos sociais, principalmente o feminista, foi moldando e influenciando a moda das mulheres, o jeito de se vestir das mulheres? Às vezes, determinadas pautas são apropriadas de uma maneira que tem que fazer com que a gente reflita. E eu digo isso hoje em dia, em 2024. Um dos símbolos do movimento feminista foi queimar sutiã. O que que era o sutiã? O sutiã era considerado o símbolo da opressão, da gente ter que se tapar enquanto homem, na verdade, vive livre, muitas vezes, inclusive sem camisa, né? A mulher não só não pode viver sem camisa, como ela tem que viver, inclusive, com um sutiã. Então, a gente tem que observar de que forma a gente se apropria desses símbolos da moda e entender que eles são construídos historicamente, socialmente. Então, eu acho muito complexo quando hoje a gente tece críticas sobre determinados conceitos ou determinados itens, sem talvez tentar ter um entendimento um pouco mais profundo sobre aquilo. Olha o que eu falei da maquiagem. A maquiagem surge como símbolo de distinção. e aí, com o homem, inclusive, se maquiando para se diferenciar, por mais que ele fosse um membro da elite ou não. E hoje, muitas vezes, a maquiagem é vista como uma forma de uniformização. A gente se maquia para ficar todo mundo igual. Não necessariamente. Isso tem a ver com a autoestima, isso tem a ver com essa individualização, isso tem a ver com a forma como eu gosto da minha sobrancelha, da minha bochecha mais ou menos marcada, né? Rafa, e na época da guerra e dos conflitos, como que essa parte da guerra impactou na moda? Pela parte de matéria-prima, né? Porque eu acho que deve ter tido uma escassez, né? Assim, como que foi? É muito bacana isso, você perceber, por exemplo, com a guerra, como as mulheres vão se incorporar de trabalhos femininos, afinal de contas, os homens foram para a guerra, as mulheres precisam suprir as fábricas que produziam armamentos que eram enviados. A gente não vai trabalhar de salto, então a gente começou a usar macacão, os macacões de fábrica que eram usados pelos homens, só que a gente começou a colocar elementos femininos nesse macacão, então um laço, uma cor mais clara, a moda, essa moda unissex que a gente fala muito hoje em dia, tá muito na moda aí, isso tem muito a ver com esses momentos chaves da história. O jeans é outro exemplo disso, como algo que era usado no campo, ou na labuta, no trabalho, ele vai sendo apropriado pelas pessoas, e o que é uma calça jeans? Uma calça jeans é dizer, olha, eu tenho uma calça jeans, você que tem muito dinheiro tem uma calça jeans e é feito da mesma, teoricamente, da mesma matéria-prima. E na parte de beleza, ainda continuando, na parte de beleza, teve algum movimento nessa parte do feminismo, principalmente da gente ir moldando o estilo, a moda? Teve algum momento que teve alguma rejeição, assim, digamos que historicamente? Alguma rejeição dos movimentos? Ah, sim. Então, por exemplo, em determinados momentos, principalmente para nós, mulheres, imagina, gente, imagine o que foi você encurtar o tamanho da saia. Você trazer, isso aqui não era demonstrável. Então, isso é muito recente na história, gente. Se a gente parar para pensar que nos anos 50, nos anos 60, a gente ainda está debatendo o tamanho que era possível você usar um biquíni, usar uma mini saia, o presidente Jânio Quadros, em 1961, por exemplo, ele proibiu determinados tamanhos de biquíni na praia. Existia um fiscal de biquíni, eu conto para os meus alunos, eles não acreditam, mas o fiscal que ficava com uma fitinha lá, medindo qual era o tamanho do seu biquíni, do biquíni que você queria usar. Então, há muitos momentos na história em que o comportamento, a moda é pautado muito mais de cima para baixo socialmente do que tudo. Sim. E como que a evolução das indústrias influenciaram também na moda, principalmente as indústrias têxtil, né? Como que foi essa evolução? Ah, é fantástico. A gente fala, e isso, quando eu falo de história, tudo eu falo isso é maravilhoso, isso é interessante, mas é porque eu realmente acho incrível. A revolução industrial, na história, nada é chamado de revolução sem que cause uma transformação muito grande. A revolução industrial, ela acontece no século XVIII, na Inglaterra, na área têxtil. foi produzindo tecidos que o mundo viveu uma revolução no modo de produzir. Então, olha como isso é importante, porque, gente, rico ou pobre, de diferentes etnias, grupos, países, continentes, você vai usar algum tipo de vestimento. Aí você fala assim, ah, mas os índios andam nus, mas eles usavam adornos, eles usavam alguns tipos de produções artesanais nessa distinção social, nessa distinção individual. E na parte dos acessórios, como que os acessórios entraram nessa parte histórica, no quesito de beleza, de estar arrumado? É muito parecido com a maquiagem. Por exemplo, eu gosto muito de arqueologia, então acabo estudando muito sobre o Egito. Então, quando você encontra um sarcófago, encontra uma múmia, você vai ver lá para homens e mulheres, objetos de adorno para a distinção. E às vezes a gente pensa pouco sobre isso. Um colar com uma espécie de moeda furada no meio tem um símbolo. Sentar furada no meio tem outro símbolo. Esse símbolo pode ser religioso. Os africanos vinham para cá como escravizados, tinham esses símbolos de adorno como uma forma de dizer de onde eles tinham o cedo de África. Inclusive com marcações no corpo, tudo isso. Então, os adornos, eles também falam sobre aquilo que o indivíduo quer contar de si próprio, do seu grupo ou de onde ele veio. Não só algo imposto, de cima para baixo. Isso aí. Rafa, e teve algum caso específico de alguma mulher na história que revolucionou a moda com o estilo pessoal? Ah, eu acho que algumas. A gente tem muito recentemente a gente tem a Coco Chanel, a Lady Dye, que são muito marcantes. Regionalmente, mais a gente sempre teve. As mulheres campistas sempre foram consideradas no estado do Rio de Janeiro. Olha que lindo isso, gente. Sempre foram consideradas mulheres extremamente elegantes. Mais do que símbolo de beleza, a gente era símbolo de elegância. Então, você pega as revistas dos anos 20, 1920, tem lá sempre uma mulher que aparece como representação da sociedade do Rio de Janeiro, que é de onde? Que é de Campos. Que bacana. E para a gente finalizar, o mais bonito que já está chegando no final, por toda essa sua trajetória e conhecimento com a história, como que você imagina que será a moda e toda essa parte de feminilidade e tudo mais daqui a uns anos? Eu acho que a tendência é que a gente seja cada vez mais individualizado e menos tendencioso, pelo menos eu espero isso, a usar aquilo que está na moda mas não nos faz bem ou não nos cai bem. eu acho que as pessoas estão muito se entendendo, se compreendendo, sabendo o que fica bem em você. Então independente de estar na moda ou não, você olha, você se sentiu bonita e aí eu estou falando para as mulheres mesmo, nós temos que nos sentir bem com aquilo que é do seu gosto, do seu agrado e parar um pouco de querer se conformar a determinados padrões ou o que alguém acha bonito. se você vestiu achou bonito, está se achando elegante, está se achando pleno, segue em frente, é isso aí. Rafa, foi um prazer ter você aqui, como eu falei, com certeza esse programa ia agregar grandemente no nosso conhecimento, eu tenho certeza que agregou é muito bom ouvir você falar de várias histórias porque você conta de várias histórias de diferentes maneiras e com certeza eu desejaria voltar no ensino médio talvez para ser sua aluna. Mas muito obrigada por compartilhar de todo esse conhecimento e eu vou marcar um Rafaela Machado parte 2 porque tem muita coisa ainda para você mostrar para a gente. Muito bom, fiquei muito feliz, um beijo para você sempre que precisar eu estou aqui. Obrigada e é isso, Mais Bonita vai ficando por aqui e eu te aguardo para o nosso próximo programa. Beijos e tchau, tchau. E aí